Olá pessoal, aqui é o Fábio da Bowson Treinamentos e nesta videoaula vamos aprender a configurar uma matriz RAID no Linux Bom, RAID ou RAID se preferir, eu vou usar o termo RAID a portuguesado significa Redundant Array of Independent Discs então um arranjo redundante de discos independentes o dispositivo RAID é um dispositivo virtual que é criado a partir de dois ou mais dispositivos de blocos reais no Linux ou seja, dois ou mais dispositivos físicos como HDs no Linux então aqui, Redundant Array of Independent Discs nós vamos aprender a configurar o RAID utilizando a linha de comando terminal do Linux a função do RAID basicamente é combinar dois ou mais dispositivos, múltiplos dispositivos que podem ser drives de disco ou partições de disco em um único dispositivo que contenha um sistema de arquivos padrão o RAID possui vários níveis dependendo do nível, a funcionalidade vai ser um pouco diferente pode ser RAID com redundância, trazendo tolerância à falha você pode aumentar o desempenho do seu sistema, etc então há várias combinações possíveis de RAID a gente dá nome aos níveis de RAID utilizando números então você vai ter o RAID 0, RAID 1, RAID 2, 3, 4, 5, RAID 1 mais 0 e assim por diante tem algumas combinações que você pode fazer também nessa videoaula, nós vamos dar ênfase aos RAIDs mais comuns que seriam o RAID nível 0 que é o chamado de RAID Striping que é onde você utiliza dois ou mais discos para fazer a divisão dos arquivos que são gravados nesses discos então na hora de gravar um arquivo, na matriz RAID, o arquivo é dividido em pedaços em partes iguais e cada pedaço é gravado em um disco separado isso aumenta o desempenho do seu sistema e o RAID 1 o RAID 1 que é o Mirroring espelhamento no caso do RAID com espelhamento você vai ter dois ou mais discos com o mesmo conteúdo o conteúdo de um disco é espelhado em outro disco então se você grava um arquivo em um disco esse arquivo automaticamente é copiado para o outro disco pelo software do RAID isso garante tolerância a falhas porque se um disco falhar você não perde os seus arquivos e o sistema continua no ar porque tem o outro RAID funcionando o outro disco funcionando para mais detalhes sobre o funcionamento do RAID nós temos uma videoaula aqui no canal da Bosom na lista de reprodução de hardware que fala especificamente sobre RAID e explica tudo com bastante detalhes não deixe de assistir essa videoaula bom, então vamos lá como é que eu vou configurar um RAID aqui no Linux para isso eu vou utilizar uma ferramenta chamada MDADM que é utilizada para administrar conjuntos de multidispositivos dispositivos de bloco como discos o RAID é um conjunto de multidispositivos o primeiro passo para você poder utilizar essa ferramenta MDADM é instalá-la em seu sistema e para isso você usa o comando apt-get install MDADM lembrando que se você estiver usando o Linux Ubuntu você precisa utilizar a palavrinha sudo antes do apt-get se estiver utilizando um Debian da vida alocado como root não precisa então você vai lá no seu terminal cadê o terminal? tá aqui e aí você dá um sudo apt-get install MDADM dá um enter e faz a instalação no meu caso já está instalado ele mostra aqui que MDADM já é a versão mais nova então eu vou limpar a tela bom, vamos ver a sintaxe básica do comando MDADM vou subir aqui um pouquinho sintaxe básica do MDADM basicamente o comando MDADM vai funcionar assim MDADM espaço aí você vai selecionar o modo de funcionamento dele o modo de operação que pode ser criar a matriz destruir, acrescentar discos, etc depois você vai colocar o nome da matriz RAID então o nome do Array vamos chamar de Array essa matriz RAID então Array e matriz RAID são sinônimos aqui para a gente então o nome do Array espaço opções você vai ter várias opções disponíveis por exemplo o número de dispositivos que farão parte do Array RAID do arranjo RAID finalmente componentes do Array o que são os componentes do Array? quais discos que farão parte da matriz RAID então essas são as opções do comando MDADM o modo de operação o nome do Array o nome que você vai dar para o Array mas existe uma regra para você criar esse nome as opções que são várias e os componentes do Array quais discos farão parte desse Array bom, para a gente poder criar um Array RAID é necessário que você tenha mais discos no sistema nesse meu caso aqui nesse exemplo o meu sistema já está rodando ele está rodando aqui o meu Linux e eu acrescentei dois discos extras ao computador então eu tenho na verdade dois HDs a mais nesse computador se você for até o terminal e digitar o comando FDISC espaço menos L você vai ter uma listagem dos discos que foram acrescentados então eu dou ENTER e não posso esquecer do SUDO beleza, está aí então a listagem dos discos que eu possuo no meu sistema eu tenho um disco SDA que aparece aqui em cima o SDA é o disco onde o meu Linux está instalado eu não vou mexer com esse disco SDA porque eu não quero perder a minha instalação do Linux aí na sua casa também quando você for repetir esse exercício por favor não mexa com o SDA porque provavelmente é nele que o seu Linux está instalado o que a gente vai fazer hoje aqui é criar uma matriz RAID utilizando dois discos extras que seriam utilizados por exemplo para você gravar seus arquivos fazer backup, etc compartilhar na rede, etc em uma videoaula mais para frente a gente vai aprender como instalar o Linux numa matriz RAID para que o disco principal também faça parte da matriz RAID beleza? bom, continuando nós temos aqui o disco barra dev, barra sdb que eu criei 2GB mais ou menos de tamanho e aqui embaixo barra dev, barra sdc então eu tenho dois discos é importante que eles sejam do mesmo tamanho se eles não forem do mesmo tamanho você vai criar partições do mesmo tamanho nesses discos para poder trabalhar com o RAID beleza? então os discos que eu vou usar aqui nesse meu arranjo deixa eu colocar aqui no documento discos a usar no exemplo exemplo serão o disco barra dev, barra sdb e o barra dev, barra sdc lembrando a nomenclatura Linux que identifica os discos por arquivos de dispositivos então eu vou utilizar esses dois caras aí legal? bom primeiro passo 1 vamos criar partições nos discos o disco tem que ter partição para você poder colocá-lo em uma matriz RAID então criar partições nos discos e aí você pode usar a ferramenta que você quiser você pode usar a linha de comando pode utilizar a interface gráfica pode usar o gparted o parted magic a ferramenta que você quiser nesse meu exemplo eu vou utilizar o fdisc então eu vou digitar fdisc espaço barra dev barra sdb vou criar a partição e depois eu vou dar o fdisc espaço barra dev barra sdc e vou criar a partição também no disco sdc então vamos lá para o terminal sudo fdisc barra dev barra sdb enter e aí ele ele pergunta para mim o que eu quero fazer ele dá lá comando m para ajuda se você tiver na dúvida não lembrar qual que é a opção que deve ser utilizada você só tecla a letra m enter e ele traz para você um menuzinho com todas as opções disponíveis no comando fdisc tá o que eu quero aqui primeiramente é ver a tabela de partições para ver se tem alguma partição criada nesse disco então para isso é a letra p que está na listagem dou enter aparentemente não tem nada aqui embaixo ele mostra dispositivo boot início fim blocos id sistema e veja está em branco então não tem partição a gente vai fazer o seguinte então vamos criar uma partição nesse disco para criar a partição letra n ele me pergunta qual o tipo de partição vai ser primária o número da partição número 1 padrão primeiro setor padrão último setor padrão porque eu quero usar o disco inteiro para criar a matriz ride está criada a partição agora um passo importante é configurar o tipo de partição que você está criando a gente sabe que existem vários tipos de partições se você olhar aqui na lista para listar os tipos de partições conhecidos você dá a letra L então ele vai me trazer um monte de tipos de partições a partição que eu quero é a partição FD que é a partição Linux Ride é específica para Ride esse tipo de partição então para isso você vai digitar a letra T a letra T para você escolher o tipo de partição dá Enter e agora ele pergunta qual o código hexadecimal do tipo de partição que você quer se você não lembrar digite L para listá-los e veja que ele selecionou a partição 1 se você tiver mais de uma partição nesse disco você vai ter que identificar qual é a partição que vai ser utilizada então o código que a gente vai usar é FD as letras FD dou Enter aí ele diz aqui o tipo de partição foi alterado para FD detecção automática de Ride de Linux é isso que eu quero feito isso o particionamento está pronto letra W para gravar a tabela de partições no disco isso muita gente erra esquece de teclar a letra W e já sai do FD o que acontece? nada a configuração não é aplicada e o seu disco continua sem partições então você digita o W e pressiona Enter beleza está feito o primeiro disco já tem a tabela de partições do tipo Ride criada agora eu vou fazer a mesma coisa no segundo disco no SDC então eu entro configuração verifico se tem uma partição criada não tem crio uma nova partição primária número 1 e aceito todos os padrões depois com a letra T eu vou mudar o tipo de partição código FD dá para a partição do Linux automática de Ride de Linux e está criada letra W e eu saio beleza então deixa eu anotar isso aqui tipo de partição tipo de partição tem que ser FD que é detecção automática automática de Ride Linux beleza veja que eu não vou formatar o disco agora eu só particionei a formatação vem depois você não formata o disco você vai formatar a matriz Ride o Array lá no final tá legal bom agora que nós temos os discos já particionados nós vamos criar o Array então para criar o Array o Arranjo conjunto Ride então eu vou utilizar eu vou utilizar o comandinho md adm espaço menos menos create tá que é o modo de operação criar vou especificar o nome da matriz Ride barra dev barra md0 tá md de multiple devices então esse vai ser o arquivo de dispositivo que a gente vai usar para o Ride chama-se barra dev barra mdx o primeiro Ride que você criar é 0 depois 1, 2, 3 e assim por diante assim como os discos SATA você identifica por SDA B, C, D as matrizes Ride você vai identificar por md 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante legal bom depois disso eu dou espaço eu vou especificar menos menos verbose menos menos verbose para ele exibir mensagens na tela durante a criação para eu poder acompanhar espaço menos menos level significa qual o nível de Ride que eu vou criar então menos menos level igual suponhamos que eu queira criar um Ride bastante comum que é o Ride por espelhamento o Ride por espelhamento é nível 1 então aqui você pode escrever a palavra mirror ou simplesmente o número 1 ele aceita os dois modos escrever a palavra mirror ou o número 1 dou outro espaço beleza agora a gente vai colocar menos menos Ride tracinho devices igual e o número de dispositivos que farão parte da matriz que são dois eu preparei dois discos então dois discos aqui é tudo junto tá pessoal cuidado para não confundir deixa eu puxar um pouquinho para cá a janela ele cortou um pedacinho do verbose ali aqui é tudo junto tá bom depois disso eu vou colocar dessa forma aqui para ficar mais fácil de ler mas isso aqui é um comando só você vai digitando na sequência tá depois disso você vai especificar quais são os dispositivos que farão parte da matriz Ride então você dá espaço e coloca barra dev barra sdb1 porque sdb1 porque a gente criou uma partição a partição é sdb1 depois você dá espaço e coloca barra dev barra sdc1 então a partição 1 do disco sdb e a partição 1 do disco sdc que pegam o disco inteiro tá então esse comandinho vai criar um array Ride para você nível 1 espelhamento tá contendo dois discos o sdb e o sdc então vamos lá para o terminal para fazer a criação partela então vamos lá sudo mdadm menos menos create espaço barra dev barra md0 menos menos verbose é opcional esse verbose tá espaço menos menos level igual um espelhamento espaço menos menos ride tracinho devices igual dois dois dispositivos ride e os dispositivos são barra dev barra sdb1 espaço barra dev barra sdc1 beleza tudo tranquilo é só pressionar enter continuar criando o array ele deu umas mensagens esses discos provavelmente tinham alguma coisa gravada dentro mas sem problema continuar criando o array yes beleza array criado tá tá aqui embaixo array barra dev barra md0 started então o array foi criado com sucesso beleza então agora nós temos o array criado no nosso computador e temos um ride funcionando vou limpar a tela só que não acabou ainda agora a gente vai verificar o status do array para verificar o status do array você dá o comando cat espaço barra proc barra md stat dá enter aí ele vai te mostrar os discos ele diz que md0 está ativa usa ride1 os discos são sdc1 e sdb1 tá e aqui diz 2 barra 2 os dois discos o u significa que ambos os discos estão ativos então tem que aparecer u e u tá ambos os discos estão ativos maravilha tá uma outra forma de você verificar status do array também é usando o comando md adm espaço menos menos detail de detalhe espaço barra dev barra md zero que é o nome do meu array dou enter opa faltou o sudo aqui deve ser super usuário para executar essa ação enter e aí ele me traz um monte de informações detalhadas sobre o meu array fala a versão do software qual o nível de ride ride1 o tamanho do array veja que o tamanho dele é aproximadamente 2 giga apesar de eu ter usado dois discos de 2 giga o tamanho do array é 2 giga porque ele está em espelhamento então como um disco é cópia do outro o espaço disponível que eu tenho é a metade do conjunto total número de dispositivos 2 totais super bloco persistente state clean isso aqui é importante está funcionando perfeitamente dispositivos ativos 2 dispositivos operando 2 dispositivos com falha nenhum e spare devices dispositivos de reserva nenhum aqui embaixo nós temos estado sincronizado ativo sdb1 sincronizado ativo sdc1 os dois discos que a gente possui então o nosso array está criado com sucesso só que ele não pode ser usado ainda ainda faltam alguns passos então o próximo passo para a gente poder usar esse array é o seguinte passo 3 a gente vai adicionar o array ao arquivo de configuração do mdadm sim existe um arquivo de configuração o arquivo de configuração é o barra etc barra mdadm barra mdadm .conf a gente tem que adicionar as informações gerais do array dentro desse arquivo é um pouco trabalhoso fazer isso então eu vou passar um atalho para vocês para facilitar a vida você vai digitar o seguinte comando mdadm espaço menos e maiúsculo s pipe grab md essa primeira parte do comando vai filtrar e trazer as informações que a gente precisa adicionar dentro do arquivo de configuração aí você vai dar um espaço colocar dois sinais de maior tem que ser dois se você colocar um só você vai estragar o arquivo de configuração tem que ser dois para ele anexar no final a informação que a gente precisa do espaço e aí coloco barra etc barra mdadm barra mdadm .conf aperto o enter e aí eu vou gravar dentro do arquivo de configuração a informação que eu preciso então vamos lá para o terminal só uma olhadinha antes no arquivo cat barra etc barra mdadm barra mdadm .conf esse aqui é o arquivo de configuração aqui no final ele só tem uns comentários a gente vai acrescentar aqui no final aquela informação então para acrescentar mdadm espaço menos e maiúsculo s pipe grab md vou redirecionar com os dois sinais de maior para barra etc barra mdadm barra mdadm .conf do enter e aí falta o sudo de novo esse probleminha de permissão aqui a gente vai resolver assim então mdadm vou colocar o sudo aqui antes aí eu vou fazer a seguinte forma menos es pipe grab md não vou mandar redirecionar para dentro do arquivo eu mando ele gerar o código é isso aqui que você tem que colocar dentro do seu arquivinho então eu vou selecionar vou copiar então direito copiar vou abrir o arquivo que é o barra etc barra mdadm barra mdadm .conf vou lá no final dele na última linha e agora eu simplesmente vou colar pronto está resolvido o problema por algum motivo ele não estava querendo redirecionar os dados lá para dentro mas agora já resolvemos o que a gente precisa é colocar essas duas linhas aqui que foram geradas beleza facinho a gente resolve dessa forma então é como se eu tivesse digitado os comandos diretamente feito isso salvar então está salvo agora a gente vai sair ctrl x sair limpamos a tela beleza bom agora que o nosso array foi adicionado ao arquivo de configuração toda vez que você ligar o sistema o sistema vai ler esse arquivo e vai saber que o array está ali para ser utilizado é importante fazer isso para quando você reiniciar o sistema o array está disponível próximo passo agora após alterar o arquivo de configuração é formatar o array você vai escolher um sistema de arquivos e vai formatar o array eu vou formatar com mkfs.ext4 pronto vou formatar com mkfs.ext4 barra dev barra md0 basicamente é isso tá então vamos lá para o terminal fazer a formatação sudo mkfs.ext4 barra dev barra md0 está lá está formatado já foi rapidinho porque eu estou usando uma máquina virtual e discos pequenos no seu caso ele pode levar alguns minutos para fazer a formatação está formatado quase pronto para uso próximo passo para você poder usar o array é montar o array ele deve ser montado como se fosse um disco comum montar o array eu vou criar um diretório chamado barra ride tá você pode criar o diretório com o nome que você quiser eu vou montar nesse diretório então fica mount menos t ext4 barra dev barra md0 espaço barra ride vai ficar desse jeito tá então vamos lá para o terminal eu vou criar o diretório barra ride tá opa tá criado e agora eu vou fazer a montagem do dispositivo mount espaço menos t vou colocar o sul antes que eu esqueço de novo espaço menos t o sistema de arquivos é o ext4 o dispositivo é barra dev barra md0 e o ponto de montagem é barra ride enter acabou tá montado o dispositivo tá agora eu vou verificar a montagem dele pra isso eu dou o comando df-h enter e tá aqui embaixo barra dev md0 2 giga montado em barra ride na verdade isso aqui são dois discos que estão ligados em ride 1 tá então eu vou anotar isso aqui só pra gente encerrar verificar o ponto de montagem você vai usar o comando df espaço menos h e é isso aí pessoal então você acabou de aprender como criar uma matriz ride em mirror ride nível 1 pra criar o nível 0 é idêntico igualzinho só muda o número 1 pra 0 na hora de criar a matriz tá nas próximas videoaulas vamos trabalhar um pouco mais com ride vamos aprender a criar outros níveis de ride como por exemplo ride 5 e também vamos aprender como simular uma falha no ride como tirar um disco e colocar um disco novo dentro desse ride legal e também como excluir uma matriz ride quando você não quiser mais utilizá-la espero que você tenha gostado aproveite pra se inscrever aqui no nosso canal BOSON Treinamentos tá legal e até a próxima